Hoje eu vou mostrar para vocês a Casa Rico, almoço e buffet livre, e é top, vocês vão gostar, é um local bem top mesmo, bem grande, e lembrando, usando o cupom Lázaro Antunes tem 5% de cashback, então se você gosta de dicas para passear aqui em Medo Gonçalves também, segue a gente, se inscreva no canal, ative as notificações e sininho, e bora para o vídeo. Música O buffet livre deles é top, tem até um docinho de abóbora, maionese, salada verde, tomate, olha, vou falar para vocês, gostei, aquele negocinho do meio ali também gostei para caramba, uns coisinha fritinho, pastéisinhas, arroz, feijão, carne, tinha berinjela parmegiana, massas, franguinho feito no cerveja, batata frita, aí onde é que é feito os bifes, né, na hora, o queijinho, top demais, gente, ó, bem espaçoso o local, vai olhar a parte da sobremesa aí para vocês, já cheguei aí filmando, já estava no final já, E aí ele vai fritar aí uns bifes para nós, né, gente, vocês sabem que eu gosto de bife mal passado, estão mostrando aí alguns que ele já tinha, já estava fazendo ali, né, já estava pronto, queijinho aí, ó, com uma polentinha frita também, Isso aí é top demais, hein, gente, meu Deus do céu, vai cortar aí para mim, né, aí, ó, meu amigo, esse bife estava muito bom, estava do jeito que eu gosto, o boi berrando, isso aí é bom, se tu gosta de boi berrando também, comenta aí. Olha aí, gente, o tamanho do prato da Nadine e tudo coisa assim que o médico super indica, né, salada, tá, é que salada escondida é mais batata frita. Hum, entendi, pão, maionese, batata, lasanha, é uma lasanha, né? É, berinjela. Isso aqui é berinjela? É berinjela parmeidiana. Hum, interessante. Tem um legume aqui, ó, revogado. Vamos ver se aqui tá bom. Tem legume revogado aqui, ó. Hum, só, não tem sal. Hum, salada embaixo. Aqui é um... Uma coxinha. Frango na cerveja. Frango na cerveja. Olha, ó, lá, pastor, brincando. Ferveu, perdeu o álcool. Ferveu, perdeu o álcool. Top demais. Agora vamos servir. Aí, gente, como sempre, vocês sabem, né, eu sou o saudável da família, né? Salada, legume. Ó, isso aqui é bom, faz pra regeneração aí, ó. Top demais. Queijinho, um figo, goiabada aqui. Saladinha, só salada. Esse aqui é o primeiro prato, né? Aí depois a gente vai pra carne. Aí, gente, muito bom. Agora, primeiro é minha maionese. Vou voltar lá e vou pegar carne. É, pegar uns bife, arroz. A Dina ainda tá lutando ali, o pão ainda, ó. Bem macio, hein? Bem macio. Ó, esse aqui, gente, no atual momento eu tô gravando vídeo, tá? Essa Coca-Cola aqui tá 5 reais, tá? O suco tá 8, né, amor? É, o suco de uva ali, ou de laranja. E daí tem os outros refri. Esse aqui é o mais barato, é 5 pila. Mas é o de garrafinha, pra mim é um dos melhores. Ele é o mais barato. Tem o outro que é 8, né? A latinha, se não me engano, 200ml. Mas eu prefiro esse aqui, que é a garrafa. Porque o gosto é bem diferente, é bem melhor. E daí... Esse é o dia que a gente tá gravando o vídeo, gente. É dia 2, né, amor? Doito de fevereiro. De 2024. Então isso pode mudar o valor. Por isso que eu não gosto de ficar falando de valor, gente. Porque eu já fiz isso outras vezes. Daí o pessoal foi lá e comentou no vídeo. Um ano depois... Ah, mas tu falou que o valor era tal. Claro, cara. No momento, né? No atual momento que eu tava gravando o vídeo, era aquele valor. Por isso que hoje em dia eu não gosto de botar preço no valor das coisas ali. Porque o pessoal é meio ignorante, né? Então eu tô falando aí e já deixando claro que a data é essa, tá? E o almoço aqui tá top. E vai estar na descrição todas as informações pra vocês economizar. Se vocês estão vindo pra cá e querem economizar, tem que continuar acompanhando a gente. Pegando as dicas, tá? E lendo a descrição do vídeo. Agora sim, meus amigos. Agora eu cheguei na parte que eu gosto também. Peguei mais salada igual. Eu gosto de salada. E o arrozinho. Esse aqui é o frango do que que tu falou? Na cerveja. Na cerveja. Ele é bem tostadinha. Uma batatinha. A salada. A minha carne mal passada. E um queijinho. Ó. Top, hein? Bem top. A Nadine ainda tá só no... Só pegou uma até agora. A hora que ela pegava mais o segundo, o terceiro e o quarto. Que eu sei que ela come quatro pratos desse. Aí eu vou filmar pra vocês. Vocês viram o meu prato, né? Já comei salada aqui agora. Olha o prato da Nadine. Eu não peguei salada. Eu já usei o meu sal. Nadine, bem natural. Gente, comentem o que vocês acham da naturalidade da Nadine. Tá? Comenta aí. A comida saudável que ela come. Comenta aí pra não dar risada. Tá? Eu não posso falar nada. Ela tá tomando suco. Eu tô comendo uma é fria. É o negócio que tá em primeiro lugar aí do que mais dá problema aí de saúde. Olha, gente. Não tinha pudim. Veio uma tortinha de bolacha que tá top também. Gostei pra caramba a tortinha de bolacha. Muito boa. Mas tem outras sobremesas, né? Tem outras sobremesas aí. São seis sobremesas que tem aqui, né? Junto com a torta de bolacha. E pra finalizar, gente, tem o cafezinho. Ó, cafezinho aqui. Vou pegar o cafezinho aqui pra mim. Empanadinho. Pra finalizar. Alguém derramou açúcar aqui, hein? Só ajuda isso na causa. Vamos ver aí. Se eu vou conseguir acertar. Aí. Já foi. Eita. Perdendo aqui pro negócio. Já ramei. Vou pegar o açúcar pro canadinho. Toma com açúcar. Vou ter que buscar o outro. Aí, ó. Já moro agora. Tomar um cafezinho, né, gente? Também, viu, querido? Cuida que eu não vou dar muito. É, gente. Se vocês gostaram aí do vídeo. Gostaram aí desse local. Eu gostei pra caramba. Pra mim, foi um dos melhores restaurantes que a gente já foi aqui. É um local simples, com comida muito boa. Não tem música, então não teve problema com direitos autorais no meu vídeo. Porque nos outros aqui tem música. Tanto é que comecei o vídeo narrando, porque... Não ia dar... Eu não queria... Não ia falar no vídeo, porque eu achei que eu não ia... Que eu achei que tinha música aqui e tal. Não teve música pra mim. É melhor ainda pra poder gravar. Tanto é que eu falei depois. Mas é isso aí. Pra mim, foi um dos melhores que eu comi até aqui. Até agora. É aqui, tá? Na casa Rigo. Casa Rigo. De noite também tem aqui. A gente ainda vai vir aqui de noite ainda pra gravar. Que a gente pegou mais uma opção aí que eles têm. Através do laçador de ofertas. Lembrando, se você quer vir pra cá e quer economizar. Quer comer comida boa. E economizar. Cara, leia a descrição. Tem... Use o meu cupom laçador. Pra vocês comprarem pelo laçador. Tá? É... Entre em contato com a gente. A gente faz passeio aqui em Bento também. Tá? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais informações na descrição. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.